Vamos embora então, porque todas elas são você, né? Todas elas são você. Todas elas são você. Sucesso. De uma geração! Essa história que tão te falando Que eu sou seu e de mais três É verdade, amor Tava precisando de carinho Dividi meu coração Carência acabou Na minha amante eu ando de mãos dadas E a gente até divide algodão doce Minha namorada sempre Carinhosa Traz café na cama E adora flores E a minha ficante Só quer calmar Dentro do quarto da sala do carro A gente se ama E isso só me faz lembrar Que ninguém vai ocupar o seu lugar Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor A minha amante É picante Todas elas são você Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor A minha amante é picante Todas elas são você Que música é assim Sucesso novo de um geração De um geração De um geração A minha amante é picante A minha amante eu ando de mãos dadas E a gente até divide algodão doce Minha namorada Minha namorada sempre Carinhosa Traz café na cama E adora flores E a minha amante é picante E a minha amante só quer calmar Dentro do quarto da sala do carro A gente se ama E isso só me faz lembrar Que ninguém vai ocupar o seu lugar Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor A minha amante é picante Todas elas são você Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor A minha amante é picante Todas elas são você Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor A minha amante é picante Todas elas são você E não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante e a minha grande toda geração é você John Gerasan Coisa boa Ela é bonita Ela é bonita, né? Gente boa, tranquila Coisa boa Você viu aí, Michelle? É um negócio legal, bacana, uma interação, né? Mas tem que ser assim, né? Mesmo sendo aquela parte... Ela é bonita, né, John? De ser ator, de ser atriz Como é que é ser ator pra você? Rapaz, é normal, né? Faz parte do trabalho, né? É? Faz parte do trabalho, né? Bora, John arregaça! Bora! Tudo de aço Você é mais um do de uma geração, filhos Como já diz aquele ditado Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber Mais ou menos assim Que tanta indiferença nesse seu olhar Que tanta indiferença em nosso jeito de amar A gente não se toca como antes A gente nem se deixa como antes O que era calor foi ficando frio Me sentia completo e hoje tão vazio Tô me sentindo sozinho Será que o sentimento da gente acabou? Ou só deu um tempo e ainda existe amor E ainda existe amor Vou me afogar no carro Vou me afogar no carro, não sei o que faço Se o coração é mole, fica verde e aço A gente se perdeu no meio do caminho Nessa viagem acaba ficando sozinho Vou me afogar no carro, não sei o que faço Se o coração é mole, fica verde e aço Vou lidar com o outro, não precisa nem dizer Nessa história sou a última a saber Será que o sentimento da gente acabou? Me sentia completo e hoje tão vazio Vou me sentindo sozinho Será que o sentimento da gente acabou? Ou só deu um tempo e ainda existe amor Ainda existe amor Vou me afogar no carro, não sei o que faço Se o coração é mole, fica verde e aço A gente se perdeu no meio do caminho Nessa viagem acaba ficando sozinho Vou me afogar no carro, não sei o que faço Se o coração é mole, fica verde e aço Vida com o outro, não precisa nem dizer Vou me afogar no carro, não sei o que faço Se o coração é mole, fica verde e aço A gente se perdeu no meio do caminho Nessa viagem acaba ficando sozinho Vou me afogar no carro, não sei o que faço Se o coração é mole, fica verde e aço Vida com o outro, não precisa nem dizer Nessa história sou o último a saber